Olá família, começando mais um vídeo aqui, vou gravar mano, tentando flutuar com a minha cepa mano, a mascarada, fechou? Eu vou voltar com a AgroPro hoje né, novas, tá carregadinha, né? Rapaziada, é... eu sei arrastar, sei fazer algumas manobras aí com a mascarada, certo? Mas só que família, eu não sei flutuar mano, flutuar tipo, colocar no neutro, sabe? É, eu não tô sabendo colocar no neutro, colocar de segunda marcha e lançar pro neutro. É, nesse vídeo agora, eu vou tentar colocar no neutro e tentar flutuar mano. Vai ser um vídeo aí curto, de uns 7 minutos, 8, certo? É, claro que a gente não vai aprender do dia pro outro, certo? Porque isso aí é com o tempo, não é de uma hora pra outra que tu vai... Entra ali de sirene, tá ligado? E aqui tá tendo direto polícia mano, o Léo aí se caga todo, né Léo? Fala pra rapaziada. Então rapaziada, bora lá, vou passar agora pra AgroPro. Então mano, já partimos aqui pra AgroPro, certo? Agora metei marcha aí no vizão mano. Aproveitar mano, aproveitar que não é o tempo todo que a gente tá aqui, né? Família, como eu tava falando pra vocês ali, não é do dia pro outro que tu vai aprender, certo? Ó, segundinha, neutrinho, ó. Ó. Tá no neutro família, certo? 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 Ó, neutro. Entendeu família? Mano, eu vou fazer um vídeo curto, tá ligado? Não vou fazer um vídeo muito longo não, porque... Sabe como que é, né família? Ó, segunda. Opa, na areia mano. Mano, a areia tá muito fofa aqui, tá ligado? Tem que cuidar família. Ó. Ó. Segundinha, neutrinho. Neutrinho, ó. Então mano, no neutro eu já tô jogando, certo? Agora só tem que controlar mais, velho. Controlar mais no neutro. Flutuando, né, no caso. Certo? 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 Arrastarinha. Mano, joguei no neutro, certo? Vou tentar mudar um pouco do ângulo aqui pra vocês. Não sei se tá top aí pra vocês, mano. Periguação também. Perdo do cabelo. Marcha. Deu outro? Ah, mas não tá ficando tanto, mano, que eu queria, velho. Ó. Entendeu, trefamília? É, velho. Não é fácil, mano. Tá tentando aprender o bagulho. Ó. Às vezes o cara segura aqui, ó. Opa! Escorregou a roda, família. Saiu a traseira. Quase que se esborrachemos. Ó o Leozinho aí, dando os graus. Neutrinho. Mano, quando eu tô empinando, o ângulo fica meio diferenciado, tá ligado? Ai, areia. Areia do cão. Mano, se tiver gostando desse vídeo aí, já deixa aquele likezão pra fortalecer nós aí. Fechou? É nóis! Ó. Tô voltando com tudo, família. Conteúdo aí sempre pra vocês, certo? Ó. Neutrão. Neutrão. Mano, eu tô tirando uma bagulha, velho. Pega! É nóis! Meu! É, é doido. Olha o que eu tô passando. Meu Deus! Tô derrindo, segurei, cara. Pega! Aí, ó. Dormiu, pai? Ei! Tá pegando a seia de volta, família. Toma, filho. Ei, levanta mais, tá pra bola. Já volto a dominar a braba. Pega! Bicho é zika, vai zika! Já nunca finalizar. Aí, ó. Tomou, tomou. Pá! Então, só quero agradecer aí o Cucu aí que fez o motor. Quero agradecer. Quero agradecer de novo, mano. O motor ficou filé. Eu paguei, mas eu só quero agradecer, né, mano? O motor ficou filé. Aí, ó. E o motor tá em fase de testes ainda, né, mano? A primeira vez com o óleozinho ali. A segunda troca ali. Depois da segunda troca, vou dar em marcha, em cima de marcha. Fechou? Família, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal aí. Deixar aquele likezão. Pra fazer isso aí ser nóis. Então, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis! E aí, ó.